Olha, eu já caí da cadeira, eu já botei fogo na cozinha, o liquidificador já explodiu pra cima, eu já tive cachorro fazendo xixi nas minhas costas, muitos, muitos. Você já, por exemplo... Minha carro me atropelou. Aquilo foi seríssimo! O que que é isso? O que é isso? Seríssimo, senhor. Solta o meu negócio aqui. O seu programa vai ao ar às nove da manhã, então você acorda... Eu acordo quatro e meia. Lava a cabeça quatro e meia da manhã? Todo dia. Mas nunca falou assim, ah, quer saber, gente, hoje eu vou sem banho porque, cara, ninguém vai saber. Não, porque senão não acorda. E você toma café da manhã antes de tomar café da manhã? Não, eu tomo café da manhã aqui, quando eu chego, aí já vim, já cheguei e tal, aí faz lá uma coisinha. Por exemplo, já que uma vez provou uma comida de alguém, deu só uma cuspidinha pro lado e falou, que delícia, nossa, que boa comida. Não, quando tá ruim eu falo mesmo. Mas já pensou, alguém faz uma receita, hoje a receita é tal, 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 você pensa grandes merdas, mas tá ali recebendo a pessoa. E eu falo, ah, isso não combinou muito bem, né? Eu falo bem, e abre um calabouço e a pessoa infelizmente falece e nunca mais é vista. Imagina se eu fosse uma convidada que quisesse opinar nas suas receitas e você pudesse fazer o mesmo no quadro Eu Sou Mais Você. Olá, Ana Maria, tudo bom? Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Sou eu que te entrevisto então agora, né? Ah, então pode ser. Ah, é claro. Você não veio aqui me ensinar a fazer uma coisa? Claro, sim. Então, o que que a senhora trouxe, por favor? Qual é o prato do dia? Eu vou fazer azeitona com um pouquinho de molho de coisa e esses tomates eu vou salpicar pra ser azeitona com tomates. O que que é a coisa, por favor? A coisa é isso aqui, esse nabinho aqui roxo, esse nabo de repolho, eu vou fazer toda uma coisa com ele. Alguém soprou. E... Não, eu sei mesmo que ele já cozinha super bem. Eu vou jogar essa folhinha de rúcula que é diferente, que imprime... A minha rúcula, gente, cada um tem a sua própria folha. Como é que a senhora vai colocar as coisas? Porque você tem um charme, né? Primeiro, primeiro... É. Não precisa? É. Eu trabalhei dez anos na banda e quando eu saí da banda eu não tinha muito onde cantar, né? Porque antes eu fazia shows. E daí eu pensei, cara, vou gravar vídeo pro YouTube, pro Instagram, tocando violão e cantando, talvez alguma outra porta se abra, né? E, enquanto isso, eu pensei, vou conciliar a faculdade de Direito ou alguma coisa assim e quando der certo eu saí da faculdade de Direito. Bacana. Você sempre projetando a sua carreira com preocupação em crescer profissionalmente, né? Sim. Qual foi o pior lugar, Galpão Crioulo, que você já cantou na sua vida? Cara, nossa, eu já cantei em cada lugar. Eu acho que o mais bizarro foi num velório que eu cantei. É mesmo? Do lado do defunto. Você cantou essa música pro morto devagarinho? Cantava tudo que me pediam pra cantar. E aí nesse era um velório católico. Aí eu cantei música da missa do velório. Ave Maria, essas coisas. Todas essas coisas eu cantei. Sei todas as músicas de cor. Ave Maria. Eu cantei também em supermercado. Eu com o violão andando nas prateleiras de supermercado. E que não, assim... Agora... E as pessoas, tipo, estavam no supermercado. Elas não queriam escutar ninguém cantando. E elas fugiam de mim e eu ficava assim, ó. É igual cantor de churrascaria, né? Cantor de churrascaria. É, tipo isso. Era ruim. Cantor de churrascaria, enquanto o cantor tá cantando, o povo tá comendo, não tá nem aí. Tá nem aí, né? É bem assim. Agora, velório realmente é muito interessante. Você cantar num velório, o povo tudo chorando, né? É, e aí dá vontade de chorar junto, né? Porque você fica mal, né? Você tá num velório. Eu também não posso ver ninguém chorando, porque eu choro junto também. Eu choro junto. Dá vontade de eu me debruçar e falar, meu Deus. E eu tinha que ficar cantando. Você sabe que quando eu morrer... Todo mundo tem um sonho, né? Você tá falando de velório, abrindo aqui um parêntese. Quando a pessoa morre, sempre a pessoa... Feito uma pesquisa. O que você desejaria ouvir? Quais as últimas palavras ali, à beira do seu caixão? Muita gente fala, ah, ela foi uma grande mulher. Ele foi um grande homem, um grande pai. Eu, particularmente, quando eu morrer, que eu estiver lá deitado, eu quero ouvir, assim, uma pessoa dizer, olha, ela tá se mexendo. Entendeu? Não acha que tem um nome fácil, Viviane Araújo? Facilita na hora da macumba? Eu acho que se fosse difícil também, quem quiser fazer macumba, faz com um nome fácil, com um nome difícil. Porque tu tem um corpo fechado. Eu me cuido. Ela tem um jequitibá, uma facona lá em Realengo. Pode fazer que eu faça também. Eita! Ela é de Oxóssi. Simpatia pra ganhar dinheiro. Acorda cedo, toma banho e vai trabalhar, Cretino? Trabalhar, gente. Precisa reclama de um coitinho, ficar sentado, não tá acontecendo nada pra mim, tem emprego. Exato, não tem. Vai trabalhar, porra. Vai trabalhar, caralho. É isso mesmo, caralho. Porra! Pode aplaudir ela, tá certa. Estão com uma preguiça pra aplaudir a convidada, hein? É... você acha que... Não, tá maravilhosa. Você é até borrada gostosa. Você acha que muita gente virou vegetariana depois que Tony Ramos começou a fazer comercial de carne? Medo... Medo de encontrar cabelo? Não, gente. Seu Tony... Tony, te adoro! Tony, meu sonho de menu! Tony! Eu tinha vontade de depilar a virilha dele. É... Mas depilar, depilar como? Com gilete? Com feira? Com dente. Com dente? Eu vi uma frase na internet, Vi. Fala assim... Viviana Araújo gastou 12 mil pra fazer o cabelo e perdeu pra Betânia que nem se tenteou. Isso é mentira, porque eu não gastei 12 mil. Ah, não gasteu, né? Não, não. Seu cabelo já é lindo, né? Eu ganhei, gata. Aê! Toma! Vocês que gastam, as pobre ficam economizando, né? Vocês têm esse desejo de, sei lá, com 30 anos, vocês se veem fazendo o quê? A Gabi tem outros sonhos, eu também tenho outros sonhos e provavelmente a gente vai realizá-los, né? Tem outros projetos e tudo mais, mas a gente não pensa assim no fim do Depois das Onze. Exato. A gente pensa que o Depois das Onze vai se transformar em outra coisa. É... Não tem muito definido, mas... Tipo um programa no Multishow? Vamos começar a brincar? Alguém aqui é boa em Mímica? Ela. As duas. As duas são? Eu tenho pra nós duas. Tu quer ferrar a colega, né? As duas são. Duvido que sejam melhores do que eu. Será? Eu sou a rainha da Mímica. Não me segura. Não me segura. Não me segura. Não me segura. Não me segura mais em Marte. Então vamos ver, Fernanda. Tu viu a frase? Vamos ver agora. Então vai, Fernandinha. Vou, cara. Entendeu? Vai, Fernandinha. Um bajá. Um bajá. A brincadeira é de Mímica. Aqui a gente tem palavras, objetos que estão dentro da piscina de bolinha. Eu vou começar a fazer a Mímica. Quem acertar, pensar, sei qual é essa palavra, guarda pra você. Pula na piscina, tenta achar esse objeto. Achou esse objeto é certo? O ponto é seu. Parabéns. Tá maravilhosa. Achou esse objeto tá errado? Danou-se. Por quê? Aí vai continuar na Mímica até achar. Quando achou qual é a palavra? Tipo, a palavra é essa. Agora a gente conseguiu. Valeu? Tem que continuar dentro da piscina até achar o objeto. Não entenderam nada. Nem eu entendi. Vamos assistir porque vai ser melhor. Obrigada. Uma palavra. Uma palavra. E meia. Uma só. Que eu vou dividir. Vou dividir em dois. Primeira parte. Galinha. É um monstro? Estou super longe. Não! Não! Eu nem terminei a palavra. Que louca! Fê, muda. Galo! Galo! Não! Não! Eu não sei se elas adivinharam. Ó, a segunda parte. A segunda parte da palavra, ó. Ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Uau, uau, uau. Não é do meu tempo. Você não era nascida? Não é do meu tempo. Não é do tempo dela. Calma! Espera! Não, não é isso. É isso. Uma vez.